Hoje é dia 8 de março, o dia internacional da mulher, o dia da luta pela igualdade de gênero, o dia de protestos pelo mundo inteiro, pelo direito das mulheres, uma data oficializada pela ONU e que tem origem operária. Isso não te soa meio familiar, assim, meio socialista? Não toca um alarmezinho dentro de ti? Pois então, fiz uma enquete ontem aqui no canal, o tema escolhido para o vídeo de hoje foi Fazer Feminista Passa Raiva e é isso que nós vamos fazer porque nós adoramos, adoramos ver as feministas espumando com suas tetas murchas, balançando de raiva porque estão ouvindo algumas verdades. Mas antes, é claro que eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem esse vídeo porque o risco deste vídeo ser censurado aqui nesta plataforma tão linda, tão maravilhosa é gigantesco. Então, me dá essa força aí e claro que eu vou indicar para vocês o livro da nossa querida deputada, nossa não, né? Porque ela é deputada em Santa Catarina, mas enfim, a Ana Campagnolo que escreveu esse livro aqui que é lançamento, feminismo, perversão e subversão. Ainda não terminei de ler ele, mas é um livro muito, muito bom. Recomendo a todos vocês que façam a leitura, que se informem. Mas vamos ao vídeo. O dia 8 de março é aquele dia que na escola a professora vem e conta aquela historinha triste de que as operárias estavam lutando por direitos trabalhistas e fizeram uma greve, foram trancadas na fábrica e o patrão que era um capitalista opressor tocou fogo, incendiou as mulheres. Oh meu Deus, como o mundo odeia as mulheres. Mas a história real não é bem essa. É que não tinha só mulheres, tinha homens, morreram homens queimados também. Pois é, que coisa triste. E essa história de portas trancadas não é por causa da greve. As portas ficavam trancadas em todas as fábricas naquela época, que era para evitar roubo de material por parte dos funcionários. Sinto-se, eu te decepcionei. Mas tem uma outra explicação para o Dia Internacional das Mulheres. E olha que explicação mais empoderada. Isso foi uma proposta da Clara Zetkin, uma militante socialista, que coincidência, né? Alemã. Então, eu não sei se eu pronunciei o nome certo dela. Ela fez essa proposta na Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas. E eu vou fazer uma citação de uma estudiosa socióloga, empoderada de estudos de gênero, que tem todos esses diplomas aí que vocês gostam. Olha só o que ela fala sobre a criação dessa data e sobre essa militante. Ela fez declarações na Internacional Socialista com uma proposta para que houvesse um momento do movimento sindical e socialista dedicado à questão das mulheres. E toda vez que se fala em feminismo, que alguém ousa discordar do feminismo, porque você é livre para pensar o que quiser, se dá a democracia, liberdade de expressão, desde que você concorde com o feminismo. Jamais uma mulher pode se opor a esse movimento tão lindo. Então, já começam a vir aquelas histórias de que você está trabalhando graças ao feminismo. Os direitos conquistados do feminismo. E eu fiz um comentário no Twitter, porque estava ontem a tag lugar de mulher. Uma tag empoderada, eu não podia deixar de comentar. Então, eu fiz o seguinte comentário. As mulheres de hoje podem fazer o que quiserem graças ao feminismo. Menos ficar no conforto do lar, cuidando dos filhos e sendo mimada por um marido opressor. Porque aí já é demais. Obrigada, feminismo, por conquistar o direito, entre aspas, a trabalhar. Afinal de contas, ninguém trabalha por necessidade, né? Ninguém vai trabalhar aqui porque precisa trabalhar. Vai trabalhar por causa do salário, porque precisa do salário. Não. A gente tem o direito de trabalhar. Essa é a ideia que foi vendida para nós. Eu não preciso falar para vocês que choveu feminista dando voadeira anal aqui no Twitter. E eu separei os comentários, porque tá demais isso daqui. Vamos aqui no primeiro comentário empoderado. Pessoa comenta o seguinte. Brancas falam essas merdas na internet, enquanto mulher preta nunca teve nem escolha. Eu queria saber, será que por acaso ela tá se referindo aqui à escravidão? E nesse caso, a mulher negra não teve a escolha de não poder trabalhar? Ela sempre teve o direito de trabalhar ou trabalhar não era, assim, uma coisa tão maravilhosa? Principalmente antes da tecnologia. Vou deixar essa dúvida aí para vocês pensarem. Vamos passar aqui para o próximo comentário empoderado. A pessoa que é um desenho animado, não dá para saber se é homem ou se é mulher, porque sim, tem vários feministas que vão comentar aqui. Ela diz o seguinte, essa pessoa. O irônico da coisa é que se você tem acesso à liberdade para digitar essas merdas na internet, é graças ao feminismo. Mas fazer o que, né? Não. Se eu posso digitar essas coisas, é graças a um homem, o Martin Cooper, que inventou o celular. E graças aos homens que estudaram, inventaram a internet. Porque, desculpa aí se eu vou ferir teus sentimentos, mas as mulheres sempre puderam falar. Vamos pegar alguns exemplos, assim, Cleópatra, Princesa Isabel, tantas outras rainhas e princesas que teve antes do feminismo, mas elas acham que foi o feminismo que conquistou, né? Cleópatra era feminista. Ela fazia protesto nua lá no Egito. Deve ser isso que eles pensam. Aí tem aqui um ser que eu acho que é um feministo, porque as fotos, assim, às vezes é mulher, mas parece homem das pessoas. Que estavam comentando aqui, então eu me enganei em alguns momentos. Mas esse daqui me parece ser um feministo. Diz ele o seguinte. Lamento que não veja o alto índice de feminicídio. Centenas de mulheres morrendo porque são vistas como objeto, posses dos parceiros. O feminismo não te ajuda porque você tem algo maravilhoso. A ignorância, ela cega a gente para problemas. É um remédio incrível. Já dizia Jack Estripador. Vamos repartir nesse comentário aqui. Olha só. Em primeiro lugar, feminicídio é uma invenção idiota do movimento feminista, que é uma mentira. Feminicídio não existe. O que existe é homicídio. Quando uma pessoa mata a outra. Não importa qual o motivo. Agora, se o motivo é por ciúmes, matou a esposa porque viu ela com outro, ou porque achou que ela tinha outro... Porque tem um monte de homem idiota que realmente faz esse tipo de coisa que eu não apoio. Violência contra a mulher. Um homem que bate numa mulher é um baita de um imbecil porque força física não precisa explicar para você. Sou contra esse tipo de coisa. Tem que deixar claro para o pessoalzinho entender, né? Mas, quando um homem não aceita, por exemplo, o fim de um relacionamento, vai lá e mata aquela desgraçada que não quis mais ele, ele faz isso, o nome disso é crime passional. Não é feminicídio, tá? Isso não é uma terminologia aí que o movimento Empoderade inventou, mas não existe. O que mais que ele diz aqui? Ah, e que tem centenas de mulheres morrendo. Sim, tem centenas de mulheres morrendo no nosso país. Centenas de homens, centenas de crianças, de negros, de brancos, de amarelos. Porque o índice de violência no nosso país é muito alto graças à impunidade. Repita comigo, graças à impunidade. Bandido não vai para a cadeia e aí acontece isso. Mas não tem nada a ver com luta feminista isso daqui, tá? Vamos para o próximo comentário. Centenas de mulheres morrendo e você se preocupando em falar mal de feministas. A gente sabe que deve continuar lutando quando uma mulher se importa mais em falar mal de outras do que se preocupar com as coisas que estão sofrendo. Mais amor no coração, você está precisando. Então quando eu falo mal do movimento feminista, digo que o movimento feminista é coisa de esquerdista, é coisa de luta de classes, de divisão entre homens e mulheres, dividir para conquistar, um engano socialista, blá blá blá, tudo isso, elas dizem que eu estou falando mal de uma pessoa. Não estou falando mal de uma pessoa. Eu estou aqui falando de ideias. Eles não conseguem fazer essa diferença. Próximo comentário. Na tag empoderada delas, está sem o que fazer da vida, né, amore? Delas pertence a um grupo ao qual você não faz parte. Então eu não faço parte do grupo das mulheres porque eu não concordo com o feminismo, então isso aí automaticamente me torna machista. Mas não, o feminismo não é contrário de machismo. Imagina essa coisa da sua cabeça. A pessoa quer chamar a atenção, né? Mas enquanto você está reclamando, estamos lutando pelos nossos direitos. Evolua sua mente e lute como uma garota. Igual a garota que lutou para ser vice do vice na eleição, tipo Manuela Dávila. Qual é o direito meu que essa pessoa está lutando? Porque assim, na boa, eu tenho o direito de falar, sempre as mulheres tiveram o direito de falar, eu posso comprar, vender, ter casa, eu posso fazer o que eu quiser. A mulher nunca foi tão livre quanto na sociedade ocidental que eles querem instruir. E sinceramente, elas fazem lutar por direitos. Especifique qual o direito, qual é o direito que as mulheres não têm. Outro comentário. Então, guarda o celular, que foi inventado por um homem, já falei para vocês. Então, se não é feminista, não gosta de homem, tem que, ela que tem que guardar o celular, eu gosto de homem. E fica quieta, porque olha só, segundo você mesma, a mulher não tem lugar de fala, menos, anjo, menos. Lugar de fala é um eufemismo para censura. O que eu acredito é a liberdade de expressão. Nós mulheres temos liberdade de expressão. Lugar de fala é esse negócio que vocês usam para dizer, por exemplo, que o homem não pode falar sobre aborto, porque quem não tem útero não tem opinião. O nome de lugar que fala, o certo mesmo, é censura. Tá, meu bem? Estude um pouquinho mais. Aí tem o feministo. O feminista é ótimo. Burra é você. Que só pode falar... Na internet, porque alguma feminista conquistou esse direito para você. Antes, as mulheres não podiam falar. As mulheres eram trancadas num quarto amordaçadas. Não podiam falar. Graças aos feministas, nós temos esse direito. Nossa, que pessoa inteligente. No Brasil, a mulher nem votava. No Canadá, a mulher nem era considerada pessoa. De onde será que ele tirou essa informação? Eu vou atrás disso, mas não achei. Em alguns países, até hoje, a mulher não pode nem escolher com quem vai casar. Pois então, vamos aqui. A primeira mulher que votou no Brasil, que foi a Celina Guimarães Viana, Ela mesma fala, da boquinha dela, que ela não era feminista, nunca foi feminista, nunca ficou fazendo luta feminista, E que ela só conseguiu o direito ao voto, graças ao marido dela. Foi o marido dela que colocou o nome dela e que lutou tudo para ela votar. Agora, já que vocês estão falando assim, direito ao voto, vamos dar uma estudada um pouquinho melhor. Porque, bem antigamente, o voto, que é o sufragio, por isso tem o movimento das sufragistas, Ele não era, assim, universal. Só podia votar as pessoas que tinham mais dinheiro. Aí, depois, a Revolução Francesa, blá, 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 democracia. O voto passou a ser dos homens, os homens podiam votar, porque eles serviam no exército. Eles davam a vida pelo governante que eles elegiam. Eu acho meio justo, assim, eles terem direito a votar, se eles vão ter que morrer na guerra por causa de uma pessoa. E as mulheres, como não tinham que ir para a guerra, morrer na guerra no front, então elas não votavam. Era isso. O que que as sufragistas, cambando de burguesinha lá, começou a fazer revoluçãozinha? Vamos aqui fazer um parênteses, que tinha mulheres também anti-sufragistas. Um movimento tão numeroso quanto as sufragistas, mas que ninguém fala sobre esse assunto. Então, esse negócio de movimento sufragista também não era uma unanimidade, não era todas as mulheres. Tinha essa questão da guerra, morte, paz. Eu também, né? Perguntar assim pra mim, Paula, tu prefere votar e ir para a guerra ou não votar e não ir para a guerra? Eu ia escolher não votar e não ir para a guerra. Mas, de acordo com o feminismo, eu sou um alienado que não sei o que é bom pra mim. Eles é que sabem o que é bom pra mim. Então, as sufragistas lutaram pelo direito de votar, mas não quiseram o dever que vinha junto, que era ir para a guerra. A guerra daí já não é tão legal assim, né? Próximo. Aqui, a pessoa diz o seguinte. Ei, psiu, teu marido está te chamando. Tem louça na pia e cueca no tanque. Em primeiro lugar, eu não vejo mal nenhum em lavar louça. Se eu tivesse um marido, colocava a cueca dele para lavar junto na máquina de lavar, que foi inventada por um homem. Olha só. E que graças a toda essa tecnologia, as mulheres têm mais tempo livre para se dedicar a outras coisas. Porque, antes, o trabalho doméstico consumia muito tempo. Então, pensem um pouquinho. Um casal se casava, constituía uma família. Então, eles tinham que prover o sustento da casa e também manter aquele lugar um lugar habitável, arrumado. Porque todo mundo sabe que a louça não se arruma sozinha, a casa não se arruma sozinha. Essas coisas não acontecem. Então, tem um trabalho que é executado fora de casa, que é para ganhar um sustento. E tem um trabalho executado dentro de casa, que é para manter a harmonia e tornar o lar uma coisa mais agradável. Essas responsabilidades eram divididas. Qual que era o trabalho mais pesado? O trabalho feito fora de casa ou o trabalho feito dentro de casa? Agora, não pensa aí com a tua cabecinha do iPhone. Você, que é da geração leite-cumpeira, que nasceu quando já existia celular, vou te contar um segredo. A humanidade existia muito antes de existir o celular. Teve uma época que não tinha computador, que não tinha nem essas máquinas industriais, que tudo era artesanal. Então, o trabalho era cavar buraco, carregar pedra, eram serviços realmente penosos. Então, quem é que ficava com a parte mais pesada do negócio? Os homens. Que opressão, né? Só que as pessoas diziam, o direito ao mercado de trabalho conquistado pelas feministas. O que, na verdade, não aconteceu. Por quê? Primeiro lugar, as mulheres não conquistaram o direito de trabalhar fora. Elas perderam o direito de ficar em casa cuidando dos filhos. E, em segundo lugar, as mulheres ingressaram no trabalho de mercado muito por causa da guerra, já que os homens estavam no fronte, lutando, morte, pá. Lembra que eu falei? Pois é. E aí, as mulheres ficavam na cidade, que não tinha, assim, tanta tiroteio, bombardeio. Às vezes, tinha também, né? Mas as mulheres ficavam em um lugar mais seguro. Olha só que opressão. Então, elas foram obrigadas a irem para o mercado de trabalho. E outra coisa também que contribuiu para o ingresso das mulheres no mercado de trabalho foi o que eu já falei para vocês. Tecnologia, tal. Porque daí não precisa lavar roupa, só toalhinha, aperta o botão, café, toda essa tecnologia aí. Claro, liberou a gente. A gente tem muito mais tempo agora para fazer outras coisas. E, mesmo assim, por, assim, uma desgraça das feministas, as mulheres continuam gostando das mesmas coisas. Moda, cabelo, essas coisas de mulherzinha, que elas insistem em dizer que não existe, é tudo invenção na nossa cabeça. E o melhor de tudo, quem fez esse comentário foi um homem feministo roubando o meu lugar de fala aqui enquanto mulher que tem útero para falar sobre feminismo, sobre o que é bom para a mulher ou não. Que lindo, né? Então, outra pessoa que é muito empoderante que comenta o seguinte. A prova viva de que o diploma universitário não dito inteligência é essa mulher que em pleno século XXI diminui a própria igual em base de aspectos físicos para agradar macho. Ela diminui a própria igual em parte de aspectos físicos. Mas, assim, não existe isso segundo o movimento feminista, porque eu sinto te informar, você está aqui, Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher. Então, os aspectos físicos e biológicos, eles têm que ser ignorados segundo o próprio movimento que você aí defende. As pessoas são o que elas sentem. Então, esse negócio de aspectos físicos e biológicos aqui não existe. E eu sou contra esse negócio de coletivismo. Eu penso de uma maneira, outra mulher pode pensar de outra. Eu não sou obrigada a defender ela só porque ela tem uma vagina como eu, que é o que tu está colocando aqui. Eu tenho vários comentários aqui, não vou ler todos para o vídeo não ficar quilométrico, mas depois disso eu fiz um outro comentário. Porque eu estava achando muito divertido tudo isso, eu queria prolongar. O comentário é o seguinte. Aqui sentada, aguardando as feministas que estão espumando de raiva por causa da minha ignorância citarem. Porque elas estão dizendo que eu sou contra o movimento feminista porque eu sou ignorante. Então, elas estão bravas porque eu sou ignorante e eu fiquei esperando, aliás, eu ainda estou esperando aqui sentada, elas citarem uma autora feminista e uma autora feminista. Porque elas dizem que feminismo não é feminismo, mas elas não citam duas pensadoras para a gente comparar qual é o pensador feminista e qual é o pensador feminista. O que é pensadora? Pensadora feminista e pensadora feminista. O que elas fizeram foi, assim, citar aquelas principais. Vou pegar alguns nomes que apareceram, assim, e ler para vocês como pensam essas autoras que são feministas. Essas aqui não são femistas, tá? Elas são feministas. As autoras feministas do feminismo lindo, paz e amor, inclusive, assim, a Simone de Beauvoir, ela defendia uma prática que eu não posso falar aqui no YouTube, senão o sensor corta o meu vídeo, que é a prática de fazer um amorzinho com crianças, de tocar no pepezinho das crianças. Simone de Beauvoir defendia isso, inclusive, ela tem uma pedofilia feminina pedagógica. Olha só que coisa mais linda! Uma frase da Simone de Beauvoir. Não são as pessoas que são responsáveis pelo fracasso do casamento. É a própria instituição que é pervertida desde a origem. Então, você, mulher casada, que foi lá comentar que isso daí não existe, que é tudo invenção da minha cabeça, e que feminismo não tem nada a ver, que a mulher pode ser casada e ser feminista, pode. Só que, segundo a Simone de Beauvoir, você é uma alienada pela sociedade capitalista, que acha que casamento é uma coisa boa, porque para a Simone de Beauvoir, isso é uma opressão. Outra feminista, que é a Robin Morgan, olha que frase mais linda. Sinto que o ódio aos homens é um ato político nobre e viável, e que os oprimidos possuem o direito de ódio de classes contra a classe que os oprime. Que coisa mais linda esse feminismo moderado, né? Mas o melhor, o melhor comentário de todos. Ah, depois eu pedi ali, claro, né, para citarem o nome da feminista que conquistou o voto, já expliquei isso para vocês, e o nome da feminista que conquistou o direito, entre milhares de aspas, ao mercado de trabalho. Então, eu estou esperando até agora a resposta, mas tem uma aqui que é muito boa, que eu não posso deixar de ler para vocês. Olhem só as pensadoras do movimento feminista que a pessoa cita aqui. Letícia Sabatella, Thaís Araújo, Elza Soares, Mariana Melo, Camila Pitanga, Marcia Tiburi. Sim, Marcia Tiburi, aquela pessoa que vê a lógica do assalto, porque afinal de contas o oprimido ele tem que, assim, né, se apropriar do bem dos outros, porque ele não conseguiu ter, ele está sendo oprimido. Posso passar um dia inteiro aqui, eu só imagino quantos outros nomes maravilhosos não surgiriam. Ou você acha que os feitos que essas mulheres conquistam vêm de uma realidade paralela? Não, eu só acho, assim, que elas não conquistaram feito nenhum, que são um bando de socialista besta e que não sabe, não tem a mínima noção. Tem muitos comentários, eu poderia fazer um vídeo mais longo ainda do que esse, que eu já imagino que ficou bem longo. Mas só para fechar aqui, eu vi que muitos de vocês vão lá nos comentários, às vezes, e defendem que, ah, se as feministas de antigamente vissem no que se transformou o feminismo de hoje, elas iriam chorar. Não se iluda, meu bem. Se as feministas de antigamente tivessem visto o que está acontecendo hoje, elas iriam restaurar rojões. O feminismo nunca foi bom. Essa história de o feminismo de verdade é a mesma coisa do deturpar o Freire, do deturpar o Marx, é sempre a mesma conversa. Então estude sobre o movimento feminista, leia os livros das feministas, leia os livros de pessoas que não concordam com as feministas, e entendam que feminismo é coisa de mulher burra, e que comece o mimimi aqui nos comentários. E, por favor, se você não curtiu, não comentou e não compartilhou, faz isso. Me ajude a espalhar essa opressão e fazer as feministas balançarem as tetas murchas de tanta raiva. Até a próxima.